Primeira coisa que você sempre tem e que a maioria dos empresários olha só para ele, o produto, produto ou serviço, tá? Estou escrevendo produto aqui, mas produto é um sinônimo, produto ou serviço. Então você tem um produto, torta de frango, acabou. Então você tenta vender o produto, acabou, você tem que vender o produto. Só que em torno do produto tem uma outra coisa que é mais importante que o produto, que envolve o produto, que a gente chama de oferta. Mas vamos redefinir esse nome, porque oferta muita gente acha que é promoção, uma coisa barata, não é isso. Vamos redefinir. O que é oferta? Oferta é o produto e tudo aquilo que eu entrego junto com o produto. Por exemplo, se eu entrego um bônus, compre esse produto e ganhe tal coisa, isso não faz parte do produto, mas isso faz parte da oferta. Se eu entrego uma garantia, isso não faz parte do produto, isso faz parte da oferta. O preço não é o produto, o produto é a coisa que eu entrego. O preço e condição de pagamento não faz parte do produto, ele faz parte da oferta. A maneira como eu entrego, então, a entrega, a experiência de entrega, se eu entrego em casa ou se a pessoa tem que vir buscar, isso não faz parte do produto, isso faz parte da oferta, tudo bem? Então tem um monte de coisas que fazem parte da oferta, que é o que está além do produto. Por exemplo, eu costumava comer aqui, em Campinas, a empresa hoje não está mais numa casa, a gente ficava numa casa, tinha umas 70 pessoas numa casa gigante, e daí veio a pandemia, a gente colocou todo mundo em casa, reduziu a empresa, então hoje a gente é uma empresa que trabalha em home office. A gente até tem um escritório só para a equipe de vendas, mas a gente hoje trabalha muito em home office. Então, e aí, eu estava trabalhando naquela casa, e eu saía para almoçar, e eu almoçava num restaurante. O restaurante que eu ia, ele tinha a mesma comida de todos os outros restaurantes, que era arroz, feijão, batata, bife, a comida era a mesma. Só que ele tinha um estacionamento com manobrista. E o bairro, o bairro é um bairro em Campinas, que hoje ficava a minha empresa e ia ser restaurante, que chama Cambuí, não tem vaga na rua, é lotada de carro. É muito difícil você achar uma garantia, devolva o seu dinheiro, caso, lá, lá, lá. Ou então, isso que é garantia, garantia do produto, uma garantia que você entrega. Então, um estacionamento com manobrista é muito valioso, é muito valioso. Só que a entrega era uma experiência muito boa. Restaurante lá, legal, bacana, bonito, amplo, teto direito alto, não ficava cheio de peixe na tua roupa. Então, isso é entrega. O preço era um pouco maior do que a média, era um pouco maior do que a média. Só que ele tinha muita coisa, a área kids, é isso daí, a área kids também. Então, a oferta, ela tem um monte de coisas em volta, que não é só o produto. Tem mais coisa, pode colocar mais coisa aqui em torno do produto. A oferta, ela está focada no custo-benefício, no custo barra benefício, ok? Não é, ela não está focada no produto, ela está focada no custo-benefício. Ela vai aumentar o custo-benefício. Então, olha só, você tem aqui a oferta. Por que é importante você colocar foco na oferta? Por causa do seguinte, porque as pessoas, os teus consumidores, não compram o produto. Elas compram a oferta, elas compram o custo-benefício, não é o produto. Porque comida tem tudo quanto é restaurante, mas se tem um restaurante que tem a comida, a mesma comida, feijão, arroz, bife, batata, igualzinho no prato, mesma coisa, mas não tem estacionamento, não adianta eu ter a comida mais barata, porque a minha experiência vai ser ruim. Se está num local que tem muito barulho, e eu não consigo conversar com as pessoas que eu vou almoçar, a experiência é ruim. Então, as pessoas não compram preço. Elas não compram preço. Você está precisando aumentar as vendas da sua empresa? Então, eu vou te falar uma coisa. A melhor maneira de você fazer isso é você aumentar a taxa de conversão em vendas do teu time comercial. Eu vou dar um workshop de dois dias online e ao vivo comigo, ensinando como que você cria scripts de vendas matadores para o teu time comercial seguir. Se você quer saber mais sobre esse treinamento de dois dias online e ao vivo comigo, que vai custar apenas R$ 97,00. Faz o seguinte, em algum lugar aqui da sua tela tem um botão, clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento. É a nossa segunda turma. A gente faz uma turma por ano desse treinamento e agora vai ser a segunda turma, que é a turma desse ano. Então, clica no botão e vem pra cá. R$ 97,00. Workshop scripts que vendem comigo, online e ao vivo. Vai lá, clica no botão e vamos lá.